O clima de Natal e solidariedade invadiu o maior passeio ciclístico de Goiás. Bora de bike especial luzes de Natal. Dia 2 de dezembro, às 7 da noite, na Praça do Sol. Esperamos você e sua família para os 11 quilômetros do nosso percurso, repleto de luzes e diversão. Mas chegue cedo! Os primeiros 1.500 inscritos poderão retirar o seu kit a partir das 5 da tarde. Quer garantir os seus? Inscreva-se gratuitamente pelo site www.boradebike.com.br E no fim do nosso passeio você concorre a bicicletas. Para participar é só levar sua inscrição impressa e 1 quilo de alimento não perecível. As doações serão revertidas para a campanha Natal para Todos 2023. Juntos faremos um passeio muito especial. Vem pedalar com a gente! Realização. Record Goiás. Tem a sua cara. Apoio. Fernando Bicicletas. O seu bike shop em Goiânia. Unimed Goiânia. Aqui tem saúde. Aqui tem esporte. Aqui tem Unimed. Prefeitura de Goiânia. Cuidando de você! O seu bike shop em Goiânia. 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 O seu bike shop em Goiânia.